E vamos entrar aí, eita nós, entendendo pedidos, muitas pessoas, Laurindo, eu quero uma edícula em um terreno gigante, 400, que eu vou até perguntar aqui, aguenta aí, qual é a metragem mesmo? 406 metros quadrados, para quem gosta de planta, para quem gosta de pet, imagina aqui, seus pets correndo livre, ou seus netos, seus filhos, aí fica o seu critério, e ainda piscina, isso mesmo, edícula, terreno, 407 metros quadrados, e ainda com piscina, tudo isso aí para você, justamente você mesmo, Agora para isso, entre em contato com o telefone que está aparecendo na sua tela, em algum lugar aí, e passe a referência deste imóvel, para a gente vir fazer a visitação, cidade de Itanhaém, Grandesp, é o bairro, distância da praia, valor de IPTU, tudo isso, vou informar aí no vídeo, ou já está na descrição, mas o valor, o valor, fala o valor Laurindo, desse terreno de 407 metros quadrados, por apenas 280 mil, Ele é seu, lá do praia, isso mesmo, lá do praia, cidade de Itanhaém, realmente, é um terrenasso, ó, o tamanho do terreno, a casa, ela é de esquina, Aceita financiamento bancário, mas realmente, o que chama atenção, é o terreno, você que está procurando um imóvel, com um terreno grande, Laurindo, eu quero uma edícula no fundo, Tem aquela casa de praia, só para dar aquele kit boom, chamar meus amigos, ou até para moradia, aí fica a seu critério, mas a casa é grande, ela é, Pode até aumentar ela aqui, e vamos para ele, ó, o espaço do guerreiro, o espaço esse, que, olha, a churrasqueira, ela está aqui, mas você pode levar ela para vários lugares, Porque, e tamanho tem, olha só, devagarinho, para vocês verem o tamanho desse imóvel, realmente, vale a pena, e o preço ainda está muito acessível, Entre em contato com o telefone que está aparecendo no seu vídeo, e não perca essa oportunidade de você encontrar, ou melhor, você já encontrou o seu imóvel, Aqui no litoral, mas para isso, entre em contato, vai ser um prazer imenso, tirar não só as suas dúvidas, como também marcar essa visitação, Aqui na cidade de Itanhaém, bairro, Grandesp, agora, entenda, né, é o que eu falo, As pessoas têm o sonho, mas antes disso tem que ter o plano, qual é o plano? Assistiu o vídeo? Assistiu, Laurindo? Se inscreveu no canal? Me inscrevi! Então, vem para a visitação do imóvel, e vai ser um prazer imenso tirar as suas dúvidas, Aqui, ó, a casa é de laje, tem uma parte de laje aqui, a edícula, perfeito? Dúvidas? Pode fazer um comentário, que vai ser um prazer imenso responder, distância da praia? Eu já vou informar para você, aguarde aí no vídeo, que eu já vou informar, ou caso você queira, já na descrição do vídeo, já está a distância, Mas realmente, ó, cozinha é ampla, tem aqui, sala, né, cozinha, e óbvio, tem um banheiro social aqui, Vou mostrar aqui para vocês, um banheiro social, e aqui tem mais que um quarto, né, Porque olha quantas beliches, podem, você pode ter aqui, mais camas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, cinco camas, E cabe mais, né, caso você fazer o beliche, né, no caso, né, aí cabe mais camas. Agora, para isso, é o que eu falo, para isso, entre em contato, tem um ponto aqui de ar-condicionado, Realmente muito agradável, tem a escada da piscina, está aqui dentro, ó, eita, nós, ó, Vou até olhar direitinho a piscina lá, agora vamos para a piscina de novo. Casa bem ampla, bem ampla, mas, Laurindo, eu gostaria de uma casa ampla, Por o valor que estão pedindo, né, olha, difícil se encontrar o tamanho desse terreno ainda lá do praia, Deixar bem claro, o imóvel é lá do praia, olha só o tamanho da piscina, A piscina, no caso, não é que ela é pequena, é por causa do tamanho do terreno. Agora, eu digo, vem fazer a visitação, ou entre em contato com o telefone que está aparecendo no seu vídeo, E vai ser um prazer imenso tirar aí todas as suas dúvidas para você vir fazer a visitação E adquirir um imóvel que, olha o tamanho, tem até aqui, o Vitória falou que é aqui, ó, acho que é essa aqui, ó, É cidreirinha, ali acho que é boldo, se eu estiver falando errado, me corrijam aí, por favor. Então, olha, muito agradável, né, você ter, ó, silêncio, tranquilidade, Uma casa aí, bacana, com espaço que você vai ter, ó, gigante. Dúvidas? Entre em contato e bora lá. Cada dia, vou até para a piscina agora. Cada dia o que, Laurinho? Melhor, mas continuo, viu? Pegando as chaves, tô, Marcelo, seja muito feliz isso, filhão do lado, tão feliz? Sonho de 30 anos, hein, ó, sonho de 30 anos realizado. Então, vai lá, vai abrir o imóvel, o imóvel é seu. Tá feliz, Simone? Que bom, sonho realizado. Graças a Deus. Pronto, Deus abençoe. Amém.